Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro E galera olha só o que eu estou trazendo para o canal cara, Uncharted 4 Isso, para Playstation 4, vamos lá Vamos jogar aqui esse jogo que todo mundo está falando cara Que o jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom, vamos ver agora É o tipo do jogo que eu gosto, estilo Tomb Raider Eita, começou galera, eita nóis cara, muita emoção, muita emoção cara Gente tu é doido bicho, muito show Vamos jogar aqui essa nova empreitada de Drake Eita, olha aí cara Nada bom Se segura Como sempre nas aventuras dele aí ó Eita Só continua na direção da ilha, vou tentar segurar eles Puta merda, já começou galera, aqui olha só o bicho, ah tá ali a ilha ó Eita Eles tem barcos menores, bate neles Peguei Agabou com eles Aí seus otários, diz para os seus chefes que esse tesouro já tem dobro Uhul Que massa cara Não está adiantando muito isso aqui, só tenta manter eles longe Toma Você já era Que caramba Barco grande Barco grande Barco grande Mas que merda, estão jogando minas Só continua na direção da ilha, não deixe eles passarem na frente Ouça Cerca Eita Peguei Lisboa Caramba Eita Espelha Agora Ajeita Puta ia pegando Cara, eu detesto faz nada Tudo ok, tudo ok Merda, o motor parou Que? Dá pra consertar, me dá cobertura Que merda Vai, vai Morre Meu Deus Puta merda, massa caramba Troca, estou vindo mais Sam, como está o motor? Estou quase de lá Pronto, pronto, consegui! Está funcionando? Sim, vai lá, vamos dar o fora Vai direto pra ilha Porra, que custa que a ilha Nathan, tem pedra ali na frente Mal tá dando pra ver Vendo o melhor que posso Eita porra Eita, eita, eita! Quase, cara, que eu bato na pedra Deu certo, deu certo galera Deu pra desviar aqui na parede Que que é isso? Chebara! Virou, cara! Virou tudo, velho! Nathan... Ah! Ele quando pivete, manchão! Interessante! Quando criança, velho! O que que a gente faz com você? Você deve estar cansado de sermão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importa. Eita, nós! É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo que então? Nada. Eu vou guardar pra confissão. Cara, muito bem feito. Olha as expressões dele. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. É, amigos, 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 cara. Estamos diante de um grande jogo, viu, bicho? Olha só o gráfico. Ah. O irmão dele, olha, velho. Eita, tem que ir lá. Agora que a gente vai treinar os movimentos e tudo. Tá bem parecido com o Uncharted 3, né? Naquela parte que ele era no museu, que ele era adolescente. No começo também foi bem parecido. Deixa eu ver aqui. Vamos subir aqui. Beleza. Divisou. Certo. Aqui. Não. Ah, já sei. Olha aí. Olha só, galera. Por aqui. Subindo. Subindo aqui de novo. Mais. Uma aqui de Assassin's Creed. Beleza. Acho que dá pra subir aqui. Deu. Rola. Certo. Opa. Não. Não dá pra ir por aí. É, por aqui. Ah, desligou. Certo. Subindo aqui. De novo. E agora? Rapaz, janela. Beleza. Tá. Sem fazer barulho. Ué. A porta tá fechada, velho. Deixa eu tentar outro lugar aqui. Ah, bicho. Não acredito. Vai ter que ser nessa porta. Vou ter que me infiltrar mais ainda. Ainda bem que é um corredor aberto, né? Sua trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Beleza. Passar para cá. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Opa. Ela não me vê. Ah, beleza. Ela vai abrir a porta aqui só para eu entrar. Certo. Certo. Ela tá ali. Dá tempo. Encostei aqui. Beleza. Ali a janela. Ali a janela. Ixi. Ela tá vindo para cá. Eita porra. Puta merda. Me deu. Nathan. Ah. Venha comigo, Jofezinho. Beleza. Não deu certo ali. A gente deu uma vaciladinha, mas vamos por aqui. Opa. Pronto. É porque a galera tinha que vir por aqui mesmo, né? Na melhor forma. Irmã Catherine. O padre chamou. Ah, irmã Catherine. Esqueci minhas chaves de novo. Poderia abrir o portão para mim? Já vou, padre. Deixar ela sair mesmo, cara. Senão... Não correr nenhum risco aqui. Pronto. Passamos. E aqui a DC. Deixa eu levar o irmão B. Beleza. Beleza. Um treininho, né? Um treininho básico. Pra gente poder se acostumar com a jogabilidade. Já tá parecida com os anteriores. Então não tem tanta dificuldade. Por aqui. Muito bem. Opa, a DC. Subi. Certo. Beleza. Só subir aqui no cano. Vamos lá. Eita, nois, cara. Pronto. Subimos, velho. Vamos ver se é aqui. Pronto. Peguei a mochila. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinha. Muito bem, galera. Muito bem, galera. Passamos já. Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em casa. Não tem confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge. Beleza? Tenho que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Vai aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então... O que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É... Essa é uma exceção. Vixi... Ah, com a ajuda dele. As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Algum tipo espiritual. Ah... Eu me lembro deles. Caramba. Eu ia se lascando, velho. É o único cara decente aqui. Você devia dar um oi. Não. Não preciso me sentir culpado. Ah... 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 Quer dizer, acho que escurei. Não importa, a gente vai por cima. Por cima? Me segue. Olha isso. Uau. E agora? A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. Ah, beleza. Segura o L1, que aí ele já vai. Aí vem pro lado. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Cara, cada detalhe pensado, né? Ele foi buscar a corda. Ah, aquele rolo de sempre. Terminamos de novo. Ok. Quem não arrisca, não petisca. Opa, opa. Ei, só você não pensar. Cara, é bem ali naquela janela. Você consegue. Puxa. Te peguei. Viu? Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Caralho, bicho. Ia morrendo, pivete. Vem legal, hein? Vai, pivete. Sobe aí. Por aqui. Logo atrás de você. Ó, meu filho. Volme, meu filho. Pra frente. Isso. Caramba, eu tinha que pular aqui, velho. Ia me lascando. Devagarinho. Devagarinho. Cadê? Pra onde é que ele foi? Opa. Isso foi um pecado? Acho que foi um pecado. Tá pronto, Tarzan? Caralho. Tá. Beleza. Vai em frente. Não deu certo, cara. Porra. Ah, agora entendi, cara. Tem que deixar fluir. Ei, sobe na torre. Anda. Não consigo pular tão alto. Certo, então dá a volta. Sim, senhor. Agora é mais complicado, né, meu filho? Dá a volta ainda mais. Bela vista, né? É. Nada mal. Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico? Não. Mas você já sabe pra onde ir, né? Mais ou menos. O reflexo da lua? O reflexo da lua. O reflexo da lua. Eita puta merda cara ia morrendo véi Eu consegui Eita Claro que sim Aqui vem comigo Beleza cara Quer saber Vou deixar essa com você Agora a parte mais fácil deve ser pra descer né Sério É sério Eu vou atrás de você Vixe é nada véi Isso ai Nathan Ok Vamos lá Uou Ok É agora foi galera Já deu pra pegar a ideia aí Foi bem mais fácil Certo Você primeiro Será que pra descer? Agora pra baixo É garoto Pronto cara Ele saiu do colégio cara Agora sim Saímos Certo Olha isso Uou Você tem uma 250 250? Do que ta falando? Não ela tem 500 Cilindradas Fala sério É De onde você roubou? Uou Isso é golpe baixo Olha É que agora eu sou um Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui vem Sabe ai O que? Você só vem com essas coisas Quando ta escondendo algum lance Você é esperto demais pro meu gosto Mas quer saber? Eita nós Tá bom Peguei esse trabalho Paga bem Muito bem mas eu Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Ah Tipo um Um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo Sam? Pera ai Tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Há dois anos Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Mas... Você não faz ideia Sim mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo Ei Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom... Sabe a moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O que? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastrei o comprador Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É... Não é roubo se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia não ia concordar com isso É só não nos pegarem Vamos nessa? Vamos lá Caramba véi Isso vai ser mais fácil do que eu esperava Ahahahah Você vai ter que fazer melhor que isso cara Acabemos com isso Vamos lá É esse primeiro capítulo aqui A gente vai... Com certeza só reviver né? Com certeza só reviver né? O crescimento dele Olha aí Essa preparação dele aí Olha aí cara Como tá bem feito velho Toma Toma A ver como tu sabes de esta Que tal esto? Chua... E larga Gánamelo 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 Fala isso todo vez que com ele Há Toma Pô Tu vai arrepentir Podes hacerlo Vem Toma 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 oi e aí E aí E aí tá muito massa a garota e toma 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 cara aquele elemento lá a partícula É da lama, cara. Abre. Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Foda, cara. E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças. Levanta. Ah, cara. Tava tendo um sonho ótimo. Ei, ei. Tá bom. Calma. Muito bem feito, velho. Olha só o gráfico, cara. Já acompanha a história também, né? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Ou é noite. Não dá pra saber aqui embaixo. Oi, idiota. Sobe as escadas. Esses dois têm toda a... Viene saliendo un prisionero. Abrem la reja. Una semana. Eita, alguma armadilha aí, viu, cara? O que é que fizeste a Gustavo? Tengo um cuchillo que tem teu nome, amigo. Ei, Vargas. Te o mostraré quando regreses. Déjanoslo a nós. Nos encargamos de ele. Muévanse. Quítense, cabrões. Ei, ei. Tranquiliza, velho. Parece que você tem fãs. Sim, eu me o público fiavo. Abre la reja. Aonde lo llevas? É uma surpresa. É por aqui. Diviértete. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa, o que você disse? Você já vai descobrir. Vixi, cara, que onda, velho. Nada atrás. Este me encargo, Joe. Vixi, já ia tomar uns cocorote, hein, cara? Olha o tamanho do Guaviru, velho. Cara, que bem feito, velho. Você primeiro. É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Tu é doido, cara? É uma prisão dessa aqui, mas... Por ali. Por ali? Cara, que bem feito, velho. Chegamos. Legal. O que? Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima. Quero uma parte. Qual é, Vargas? O trato era fazer gente entrar e sair. Só isso. Só? Estou botando o meu na reta por vocês, gringos. É, e o Wraith está pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno. Não era pra trazer alguém aqui. Não era pra dar porrada nos prisioneiros. Mas aqui estamos. Toma cuidado com isso. Tem 300 anos de idade. Fui parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata. Que fez o maior assalto da história e escapou. Dei uma pesquisada. Que ótimo, senhor aqui. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É, o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham, estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal. Carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, 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 não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. A não ser que você queira ir, já que quer uma parte. Só não quebra o pescoço. Esse é o plano. É, você trouxe o que eu pedi? Sim. Escondi ali, embaixo da escrivaninha. Pô, tá aí, galera. Ótimo. Valeu. Então, galera, vamos ficando por aqui com esse vídeo de introdução do jogo Uncharted 4. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha aí, que é muito importante. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Para fortalecer o canal. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva para receber as atualizações durante a semana. Muito obrigado, galera, por ficar até o fim do vídeo. Valeu. Até o próximo. Tchau. Aqui de games, da Ubisoft. No trailer dá para ver muitos elementos que a gente encontra no jogo. E isso é muito bom para nós que somos fãs e gamers. Já que existe muito filme por aí, baseado em game, que não tem nada a ver com o jogo. Ataques furtivos, luta com vários inimigos usando espadas e facas. A visualização aérea que você encontra no jogo está lá no filme. Existem também outras novidades, como luta...